Música Dicas de Casa tá chegando pra ensinar você a como manter um piso mais bonito por mais tempo, se um tapete ajuda, porque não tem jeito né? A gente acaba arrastando uma cadeira pra sentar um móvel que você quer mudar de lugar e aí acaba arranhando o piso. Esse é um problemão né Lia? A Lia é arquiteta e vai dar dicas pra gente de como fazer pra preservar esse piso, não tem como né? Arrasta ali e acaba arranhando mesmo né Lia? É verdade, o ideal nesses casos é sempre prevenir, porque a troca de um piso, a dor de cabeça é muito maior. Não tem conserto, arranhou ali só a troca mesmo pra dar jeito. Arranhou só a troca. Uma cadeira dessa aqui por exemplo, que eu acabei arrastando aqui, tem como evitar esse tipo de situação? Tem sim, o mercado oferece várias opções, a gente tem protetores de feltro, de silicone, de cortiça, que o cliente pode comprar e colocar nos pés dos móveis. Não só das cadeiras, mas também dos sofás, mesinhas de centro, mesinhas laterais, enfim. Essa daqui tem? Mostra pra gente aí, vamos ver. Embaixo do pezinho dela eu coloco, então ela não vem de fábrica né? Não vem, você tem que comprar e colocar, dificilmente algum móvel vem com essa proteção, mas o ideal é comprar um protetor adequado para o mobiliário. É baratinho, acha fácil? Baratinho e acha fácil, fácil. Lia, eu vi que na sala ali tem aquele tapetão bonito, além de decorar ele ajuda também a preservar o piso? Claro, com certeza. O tapete é um excelente aliado, porque além de deixar o ambiente lindo, aconchegante, ele evita o contato dos pés do mobiliário com o piso. Então ele é um excelente aliado. Agora, qual a forma de limpar? Porque a limpeza é muito importante também, que às vezes fica uma areia, uma terra ali, que se você for arrastar o móvel, aquilo ali que vai acabar riscando, né, o chão? Eu falo que a limpeza é um dos principais artifícios que a gente tem para poder proteger o piso. A primeira coisa é você conseguir identificar qual é o seu piso. Se é um porcelanato, um piso cerâmico, um piso vinílico, um piso laminado. Porque a limpeza deve ser adequada para cada tipo de piso. Uma limpeza e uma manutenção mal feita também pode acarretar em manchas no piso e pode danificar também. Um piso mais delicado. O porcelanato imagino que é um piso mais delicado ali para limpeza, né? Qual a forma correta? Eu tenho que varrer? O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro que é importante utilizar a vassoura de cerdas macias. Além disso, já existem produtos no mercado adequados para cada tipo de piso. Então existem produtos específicos para porcelanato, produtos para piso laminado, para piso vinílico. Além disso, é importante ver a resistência à água para cada um desses pisos. Então o importante mesmo é conhecer o seu piso, saber qual é o tipo de piso que você tem. O aspirador de pó pode ajudar nessa limpeza? Eu aspiro primeiro para depois passar um pano ali, vai evitar que tenha arelos ali? É um excelente aliado. Agora também em tempos de pandemia as pessoas têm adquirido um hábito que é de não entrar de sapato em casa. No sapato a gente traz areia, pedrinhas, né? Que isso também pode danificar o piso. Móveis com rodízio, especialmente quando o rodízio é de silicone ou emborrachado, também são bons aliados. Eles evitam esse atrito, como você falou, com o piso. Principalmente se o piso estiver limpinho, tem que estar limpo, senão não adianta. Exatamente, porque aliás ele vira um vilão, se ele estiver com pedrinhas, areia ali, ele também ajuda a arranhar. Então tanto o rodízio como o piso devem estar limpos para que funcione bem, né? Lia, muitíssimo obrigada. Tenho certeza que o pessoal de casa adorou as dicas, né? Você que tem aquela mania de ficar mudando sofá, mesa de lugar, minha avó é dessas. Não precisa, senão vai estragar o piso e o prejuízo pode ser grande. Então tá aí, eu volto com você no estúdio.